O Vídea Real chocou o mundo ao conquistar um dos títulos mais importantes da Europa na última semana, destruindo um gigante na grande final, com um final totalmente épico. Mas será que esse clube está preparado para dar voos ainda mais altos? Será que o Vídea Real pode chegar mais longe nessa sua história? Seja bem-vindo ao Reconstruindo o Vídea Real. Hoje nós tentaremos fazer o time chegar em um nível jamais visto para essa equipe. E aí, boleiros! Beleza? Canal dos Boleiros na Área. Eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um Reconstruindo Equipes. E vamos nessa, minha gente, porque hoje, olha a moral, hein? Estamos aqui no atual campeão europeu, o campeão da Europa League. Isso aí, o Vídea Real, um time tradicionalíssimo, um time que muita gente curte, né, velho? Um time que já fez história nessa temporada e agora a gente vai em busca de elevar esse nível. A gente está aqui com um time que tem sucesso nacional, continental e de categorias de base com expectativa alta, exposição de marca e finanças médio. Então, o time tem grandes aspirações, sim, beleza? A gente vai em busca, realmente, de mais títulos. Dessa vez, títulos ainda maiores do que essa Europa League. A gente tem uma verba de transferência de 37 milhões e um valor do clube de 418 milhões de dólares, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar mais um Reconstruindo. Lembrando que, pessoal, se você quiser participar da votação para definir qual é o próximo time que vai aparecer aqui no Reconstruindo Equipes, me siga lá no Instagram. Instagram é ozealcdb, assim como a minha Twitch também, lives lá na Twitch, quase que diárias de modo carreira, é tudo ozealcdb. Está aparecendo aqui embaixo na tela, beleza? Dá um pulinho lá que eu tenho certeza que você vai curtir. E, claro, a votação lá no Insta também para o próximo vídeo de Reconstruindo, fechou? Vamos começar o Reconstruindo o vídeo real. Só que antes eu quero só dar um aviso para você que quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol, seja ele europeu como também brasileiro. Muito bem, pessoal, eu quero convidar você para baixar o OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo do mundo do futebol. Vocês sabem que está começando o Brasileirão, né? Então, se você quiser ficar por dentro de todas as notícias do Campeonato Brasileiro, do seu time de coração também, baixe o OneFootball que lá você fica por dentro disso. Além disso, você assiste a jogos da Bundesliga ao vivaz na tela do seu celular e fica por dentro de notícias de janela de transferências, vídeos e tudo mais que você precisa saber do mundo do futebol. Para você baixar é muito simples, meu amigo. Você vai pegar seu celularzinho aí, clica aí no link que vai estar na descrição, abre a descrição do vídeo. Você vai ver aqui, ó, para baixar o OneFootball, Android ou iOS, 100% de graça, não se preocupe. Ao clicar nesse link você será redirecionado para a loja de aplicativos do seu celular. É só clicar em instalar, beleza? Feito isso, é só você clicar em abrir, beleza? Ele instala rapidinho, é muito leve o aplicativo. E aí quando você for entrar pela primeira vez, beleza? Ele vai te perguntar quais são as suas equipes favoritas. Isso justamente para que o aplicativo fique o mais personalizado possível para você, beleza? Vou colocar aqui como se eu torcesse... Deixa eu ver para o Vasco, vai. Vou botar o Vasco da gama aqui com a minha equipe. E na seleção eu vou escolher Portugal. Vou colocar como se fosse torcedor de Portugal. E aí depois você vai clicar aqui para concordar com os termos, beleza? E depois pronto, já está feito. Você está na tela inicial já do OneFootball. Ele vai te dar aqui resultado do Vasco. E está triste, né? Complicado. Mas enfim, já te dá informação logo do Vasco. Vai dar mais informações sobre o time que você curte. Ou campeonatos que ele está participando também. E você vai descendo e vendo todas as notícias aqui do seu clube, do mundo do futebol. Você também tem essa aba vídeos, onde você consegue ver os vídeos mais recentes. Por exemplo, aqui já tem vídeo da comemoração do Chelsea, que foi campeão agora há pouco da Champions. E de outros temas aqui também do mundo do futebol. Aba de transferências. Você consegue ver toda a janela de transferência. Você pode filtrar só pelos jogadores que atuam no seu time, né? No caso, o Vasco aqui nesse caso. Ou então você pode deixar as tops, as transferências mais faladas do futebol mundial, as mais caras, né? E também as gerais, aquelas que já foram fechadas, as que não foram, estão abertas, que estão em negociação. É bem completo aqui, velho, esse menu de transferência. Tem o menu jogos também. Nele você consegue ver a tabela de jogos aí do seu time. Você pode selecionar vários campeonatos, vários times. Fica a sua escolha, beleza? Esse aqui também. E você consegue assistir a jogos também. Clicando em assista, vai aparecer as competições que são cobertas aqui pelo ano futebol, né? Como é o caso da Bundesliga, por exemplo. Você consegue assistir aos jogos do campeonato alemão. No menu seguindo, justamente, você consegue editar e adicionar novos times, campeonatos. Vocês estão vendo que eu selecionei algumas competições aqui. Mas você pode variar, pode tirar, colocar as que você mais curte também. Fica a sua escolha. Pode escolher jogador, pode escolher time, pode escolher liga, pode escolher seleção. E aí no menu perfil, você também configura aqui as suas opções, beleza? Então, meus amigos, não tem jeito. É o aplicativo mais completo. É o aplicativo que permite você assistir a jogos ao vivo. É o aplicativo que você fica por dentro de todas as informações. Então, não perde seu tempo, hein, OneFootball. Baixando pelo link que está na descrição, você vai estar ajudando aqui a mim e o canal também. Então, eu agradeço se você puder baixar. E fica, mais uma vez, a dica. Recomendo demais. Muito bem, então, pessoal. Cá estamos nós. Eis aqui o Vídeo Real. Estamos aqui com um time que vem em um nível interessante, né? Nos torneuzinhos de pré-temporada, vocês podem notar que nós estamos aqui entre Chelsea, finalista de Champions, Atalanta e Leverkusen, né? Então, a gente tem um time com muita moral, sim. Dá pra dizer que o time vem bem aí na temporada que vem também. Lembrando que eu fiz aqui, pessoal, como se já estivéssemos na nova temporada, né? Já terminou a temporada europeia, então já é como se fosse a nova temporada. Inclusive, nós jogaremos a Liga dos Campeões. O time se classificou após vencer, obviamente, a Europa League. E esse é o time inicial aqui do nosso querido Vídeo Real. Eu dei uma pequena mexida aqui na escalação, beleza? O Vídeo Real hoje joga com um atacante, mas já jogou durante a temporada com os dois pilares lá na frente. E eu vou voltar, sim, a usar dois atacantes lá, que são o Moreno e o Alcácio. A gente tem jogadores conhecidos como o Parejo, o grande jogador também ali no meio do campo da gente. O Torres aqui, o nosso goleiro Ansenro, o Raul Albiol aqui também, Mário Gaspar, além do Rulli. Então, tem muitos nomes conhecidos, principalmente do futebol espanhol, né, velho? É um time que praticamente, eu diria que uns 90% do time é espanhol. A gente tem como melhor jogador o Parejo, depois o Moreno, o Gerra Moreno. Em terceiro, o Ansenro. Em quarto aqui, o Albiol, o Alcácio, o Rulli, o Gaspar, o Pautorres, o Coquelin, Pena. Então, vocês já podem ver que quase que todo time titular já começa aqui a temporada acima dos 80%. Então, já dá a entender, de fato, que o time é embaçado, velho, pessoal. Não é à toa que o time foi campeão da Europa League. É um time muito bem arrumadinho por aqui. Mas não é nada que a gente não possa melhorar, né? Então, a gente já colocou uma galera aqui na lista de transferências, beleza, pessoal? Principalmente, é um time que precisa ter uma rejuvelhecida. Vocês vão notar que os principais nomes que estão aqui são jogadores acima dos 30, jogadores mais velhos. Então, a gente vai tentar dar uma melhorada nessa idade média dos jogadores. Tem alguns bem reservas aqui também, como o Moreno, o Chacla, que eu vou tentar liberar pra gente fazer um caixinha também. E tem dois pra empréstimo. O Iemeri e o Baena estão aqui pra ganhar experiência também, beleza? Em contrapartida, nós já fomos atrás de reforços. Eu tô procurando jogadores na Espanha, na França, na Itália. Foi enviado o Lido pra Inglaterra e também pra Alemanha. E eles estão buscando jogadores de quase todas as posições. Goleiro, lateral, meia, central, ala, atacante. Porque, como eu disse pra vocês, nós teremos que fazer uma rejuvelhecida. Então, vai ter trocas em várias posições. Eu diria que, principalmente nesse primeiro momento, nós temos que buscar jogadores que atuem na ala, beleza? Principalmente ala esquerda, lateral e talvez também um meio campista aqui pro time. Principalmente pensando realmente em dar uma renovada aqui no elenco, beleza? Metas da diretoria são ousadas, né? Terminar classificado pra próxima Liga dos Campeões e chegar na semifinal da Copa do Rei. E também tentar chegar nas quartas de final da atual Liga dos Campeões da Europa, beleza? E até a própria diretoria aqui nas metas de exposição de marca quer que a gente contrate, né? Então, realmente quer uma renovação, substituir três jogadores ali do time. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer isso. A gente vai às compras com nada menos que 46 milhões de euros nesse momento inicial. Vamos ver o que vai rolar nessa primeira janela de transferência. Muito bem, pessoal. Vamos chegando aqui nessa reta final da primeira janela. Nós já tivemos aqui alguns negociações caras, até fechadas. O Costa foi pro City, 12 milhões de euros. O Moreno foi pra Real Sociedad por 9,900. E o Guerra foi para o Gimnasia. A gente vendeu ele por 2 milhões e 150 mil euros. Com isso, a gente vai embolsar um caixa legal, né? Quase 80 milhões aqui pra investir. Vamos às compras, então. Muito bem, pessoal. Na verdade, nós não vamos às compras. Nós vamos à compra. Porque a gente só fez uma grande contratação. E vai ser uma contratação pro futuro. A gente vai lá no Tottenham, que é um time que não classificou pra Champions. Nós estamos na Champions. Então, atraímos aí o Bergwijn pra vir jogar aqui no vídeo real. 57 milhões de euros. É o que a gente paga pelo atleta de 22 anos. Muito promissor holandês, hein? Acho que vai cair como uma luva no nosso time. Já chega pra ser titular. E tem tudo pra evoluir aqui dentro da nossa equipe. Chega ao fim, portanto, assim, a nossa janela. Nós tivemos ainda os dois jogadores que estavam pra empréstimo saindo do time. E a gente vai fechando, então, a janela aqui com quase uns 30 milhões de dólares. Ou melhor, de euros ainda. Então, dá pra pensar em investimentos futuros, sim. Contratação mais cara foi o Lautaro Martínez indo para a equipe do Atlético de Madrid. Em segundo lugar, nós temos o Ciro Immobile indo para o Bairro de Munique. Em terceiro, o José Maria Jiménez indo para o Manchester United, beleza? Então, várias contratações pesadas na janela. Vamos, então, galera, simular até o meio da temporada. Lembrando que, eis aqui o nosso grupinho na Champions. Então, a gente não é favorito, porque tem o Chelsea, né? Mas também não é grupo pra gente pipocar, não, hein? Porque a gente tem aí um time bem mais forte do que o Stade Hands e esse Pets. Então, tem tudo pra gente conseguir uma boa classificação. Vamos ver se esse time aqui vai dar conta do recado nesse primeiro momento. Partiu! Muito bem, então, senhoras e senhores. Estamos chegando nós aqui até o meio dessa primeira temporada. Com o Vídea Real brigando por vaga na Champions. A surpresa aqui está por conta do atual campeão espanhol, né? O Atlético de Madrid está bem pra trás aqui na La Liga. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas nesse finalzinho de primeiro turno, nós estamos aqui brigando pela quarta colocação com o Sevilla também ali e o Bilbao, né? E na Liga dos Campeões, a gente garante classificação bem dentro daquilo que a gente esperava, né? O Chelsea dominou o grupo, a gente foi vice-líder aqui. E vamos passando em segundo, mas meio que demos sorte, porque a gente pega o Kubrude. Aí, não sei como é que o Kubrude conseguiu classificar em primeiro não, velho. Então, a gente está, diria que, bem vivo na disputa pra alcançar aquele objetivo de chegar nas quartas. Vamos pra essa janela de transferência, então, pessoal. A gente vai sim em busca de reforços, principalmente jogadores aqui para meio campo e lateral. Vamos ver se a gente consegue arrumar alguma novidade aqui pro nosso elenco. Muito bem, minha gente. Nós estamos chegando na reta final da janela. Por enquanto, apenas uma venda. Funes Mori vendido aqui ao Betis. Mas a verdade é que nós temos algumas negociações bem encaminhadas. Só que antes da gente fechar elas, a gente vai ter contratação. Olha só, fechamos com o novo Latera, pessoal. O Lateral Emerson Brasileiro, jogador de seleção brasileira, hein? Tá a vida aqui pro nosso time, jogador de 22 anos. A gente paga 31 milhões de euros pra contar com ele aqui na nossa equipe. Foi contratado junto ao Betis. O Barcelona, que tem meio que alguns direitos sobre ele, não quis comprar de volta. Então, a gente foi lá e pagou os 31. Jogador muito promissor. Não chega pra ser titular absoluto ainda, mas a gente tá negociando nosso titular. Então, possivelmente, ele vai ser titular ainda nessa temporada. É, meus caros, dito e feito. Tá aí, vendemos, então, o titular Mário Gaspar. Foi pro Paris Saint-Germain por 23 milhões. E a gente tem uma venda também do nosso goleiro titular, o Asenro. Por 26 milhões e 100, ele está indo para o Norwich City. Mas nós temos o Rulli, que é um ótimo jogador também, um ótimo goleiro, que dá pra assumir essa titularidade, pelo menos, por hora, beleza? Por enquanto. Mas isso quer dizer que a gente embolsa uma grana extra também no nosso caixa. E claro que nós vamos investir. Vamos ver quem é que vai pintar por aqui. Essa, eu acho que por essa vocês não esperavam, hein? Vapo neles, meus amigos! Gerson! Deu um olé no Olimpíada de Marseille, que estaria tentando negociar com ele. Boatos também de Real Madrid. Barcelona veio pra Espanha, mas não veio pros gigantes ainda. Vai vir aqui para o Vidya Real. E o Flamengo vai ficar também com um jogador de renome até, né? O Coquelin já jogou o Arsenal. Vai indo pro Flamengo. Mais 42 milhões de euros. Uma proposta muito vantajosa pros brasileiros e pra gente também. Porque, meus amigos, convenhamos, a gente traz um dos melhores jogadores atuando em solo brasileiro aqui para a nossa equipe, beleza? E assim, então, a gente vai chegando no final da janela oficial. A gente vai tendo uma contratação mais cara ao Screen A, indo para o Tottenham. Em segundo, o Alba Meyang indo pro Real Madrid. E em terceiro, o Koki indo para o Manchester City. É legal perceber que logo após o final dessa segunda janela, já é possível a gente notar realmente uma mudança bem grande no nosso elenco, né? Muitos jogadores jovens se juntando aqui ao time. Então, a gente já tá com o time melhorando e rejuvelhecendo. Vamos, então, pra reta final dessa primeira temporada. Tem muita coisa pra acontecer ainda. A gente vai guardando um pouco a grana aqui pra próximo ano. Então, a gente realmente rapou o cofre. Vamos ver se valeu a pena. Vamos nessa. Muito bem, meus amigos. Chegamos, então, aqui no final dessa nossa primeira temporada. Vamos dar uma conferida como é que foi o nosso vídeo real. Olha só. O time termina na quarta colocação da La Liga. Conseguimos nosso objetivo de classificar pra próxima Liga dos Campeões, né? Ficando aí na quarta colocação, o Real Madrid foi o campeão do campeonato espanhol. Já na Copa do Rei, nós tivemos como campeão o Barcelona. E o nosso time, na primeira fase, estreou contra a equipe do Osasuna, passando por 4x2. E nas oitavas de final, já pegou o Barcelona e caiu por 5x4. Até que se estribuchou. Foi bem até, né? O cara tentou. Mas o Barcelona é embaçado. Na Liga dos Campeões, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era passar das oitavas e chegar nas quartas. 5x3 no agregado contra o Club Brugge. E nas quartas de final, a gente acaba caindo para o Manchester United. No fim das contas, o Barcelona vence o Manchester na grande. O Barcelona tá brabo, hein, aqui, cara? O Barcelona venceu aí a Liga dos Campeões, então. E aí, galera? A gente vai fechando com o nosso time nessa forma, certo? Nós temos aqui com o melhor jogador, o Parejo, que tá evoluindo bem. A gente teve aqui o Albiol caindo bastante. Inclusive, perdendo a titularidade na reta final para o Foyt, beleza? Acabou tendo essa mudança aqui. E nos números individuais aqui das competições, se destacaram nacionalmente falando o Parejo com 17 gols na artilharia. E o Moreno com 12. E nas assistências, a gente teve aqui também o Parejo com 7 passes. Na Copa, o Moreno foi vice-artilheiro com 4 gols, apesar de ter jogado só 2 partidas, né, cara? Inclusive. E nas assistências, a gente tem o Parejo aparecendo na lista. E na Champions, a gente teve aí o único representante da gente, sendo o Berguin. Na lista de assistências, ele que deu aí 4 passes para gol e foi o líder junto com uma galera. Então, assim, a gente tem como grande destaque em números, de fato, Dani Parejo, né, velho? O cara veio se destacando muito. É o melhor jogador do time. Ganhou 2 de overall, mesmo com uns 32 anos. Tá jogando fino. E não me faz pensar em vender ele, porque ele tá evoluindo. Tá jogando bem, tá sendo o dono do meio campo. Depois a gente teve aqui o Berguin em segundo no overall, 86. O Moreno. E aí vem o Toys com 84. O time todo praticamente já atingiu os 80 e já tá evoluindo mais. Então a gente já tem alguns números bem interessantes. O artilheiro foi o Moreno, apesar do Parejo ter sido aí mais destaque aí nas competições. Mas o Moreno fez um gol a mais que ele. Nas assistências, aí sim, a gente tem o Parejo na liderança com 10 passes em segundo ao caça e em terceiro o Moreno. Então, realmente, os números se concentraram nesses três jogadores, né? Os dois atacantes, que são realmente os responsáveis por colocar a bola na rede. E pelo Parejo, que querendo ou não, é o principal armador, é a mente mais pensante ali do nosso meio campo. Apesar de que ele também é um jogador de marcação, né? É um cara completasso. Não tem o que falar, não. Nós atingimos o sucesso nacional da Liga, não conseguimos chegar na semifinal da Copa do Rei, mas conseguimos também bater o sucesso continental aqui. Então foi uma primeira temporada de sucesso, cara. Apesar de não ter tido o título, mas é uma primeira temporada muito promissora e que me deixa bem animado para o segundo ano que está por vir. Então vamos conferir como é que ele vai ser. Muito bem, chegamos aí na segunda temporada, meus amigos. Esse é o Amistoso de pré-temporada da gente. Nós teremos aqui um grupo com o Tottenham, com o Leipzig, com o Leicester, com o Dortmund, com o Napoli. Então, mais uma vez, nós estamos naquele grupo intermediário, times bons, que não são os melhores do mundo, mas são bons, são fortes. A gente vai tendo aqui 107 milhões de euros em orçamento. Um orçamento já de gente grande, muito bom aqui para a temporada. E a gente vai ter como metas vencer a Liga, chegar na semifinal da Copa do Rei e chegar na semifinal da Champions. Esse vencer a Liga é esticado, né? Vamos ver se a gente vai dar conta, mas vai ser já um objetivo bem complicadinho para nós. Agora, vamos à janela de transferências, porque, como vocês sabem, a gente vai contratar. Ah, e também vamos vender, porque voltaram alguns nomes por empréstimo, né? O elenco deu uma inchada aqui. Então, a gente vai tentar dar uma negociada também com alguns nomes aí para a gente fazer um caixa. Partiu. Chega ao fim a nossa primeira janela de transferências dessa segunda temporada, meus amigos. E, como vocês estão vendo aqui na tela, a gente já teve uma baita de uma contratação. Antes, deixa eu mostrar quem saiu. A gente teve o Ratio sendo vendido, o Baca foi vendido aqui também, o Franqueza, o Capoe e o Gomes, todos vendidos. E aí, a gente faz uma contratação apenas, mas uma contratação daquelas, de grande, cara. A gente fecha com o Joe Gomes, zagueiro da equipe do Liverpool. O Liverpool que contratou mais zagueiros aí e o Joe Gomes foi perdendo espaço por lá, mas é jogador de seleção inglesa e vale os 83 milhões de euros que a gente paga pelo garoto de 24 anos para fazer uma dupla de zaga de cara bom, velho. Joe Gomes e Pou Toys são dois nomes absurdos aqui, principalmente pensando em evolução. Então, a gente vai ter aí o Albiol caindo para a reserva, o Joe Gomes fazendo essa dupla, que vai ser uma dupla que vai dar o que falar. Nota o que eu estou falando, hein? Os dois são muito feras. E assim, a gente vai fechando, então, a janela. A janela que teve o Nicolas Su indo para a equipe do Internacional, sendo o jogador mais caro. Em segundo, o Pogba indo para o Bayern. E, em terceiro, o Fabian indo para a equipe do Sevilla, beleza? Nós já tivemos o nosso sorteio na fase de grupos da Champions. É um grupozinho difícil, que tem Sport, Liverpool e Panath Naikos. Mas a gente vai, claro, com o objetivo de passar de fase inicialmente e tentar fazer uma boa campanha, né? Então, sem mais delongas, vamos simular até o meio dessa segunda temporada, rapaziada. Chegamos, meus amigos! Na verdade, não foi bem exatamente no meio. Eu já pulei aqui para a reta final desse meio de segunda temporada. E é o seguinte, o nosso time, até o momento, vem brigando na parte de cima da tabela do campeonato espanhol, mas ainda não está brigando por título, que era o que a gente esperava, né? A gente tem 40 pontos. O líder é o Real Madrid com 50. Nós estamos brigando por um G4. Agora acabou de terminar o primeiro turno aqui. Então, a gente vai ter dificuldade, sim, para tentar ganhar aí a La Liga. Não sei se vai rolar, não. Enquanto isso, na Liga dos Campeões da Europa, a gente tem o nosso time classificando em segundo. Normal até, né, cara? Pelo grupo. A gente passa aí com dois empates, três vitórias e uma derrota, 11 pontos. E vamos pegar nas oitavas de final a Inter de Milão, hein? Hum, aí é tenso. Os caras estão contratando. Vamos ver. A gente também está, né? Vamos ver quem é que vai sair e quem é que vai pintar aqui no nosso time nessa janela. Muito bem, pessoal. Tivemos algumas vendinhas aqui. Gonzales vendido ao Suância. Nós temos também o Miguel vendido aqui ao Benevento. E o Martim vendido ao Famlicão foram as negociações que nós fechamos aí antes dessa janela. E agora, vamos à grande contratação, que como de costume vai ser só uma mais daquelas. É, meus amigos, temos um novo goleiro, beleza? Fechamos a contratação de Tomás Stracocha, goleiro da equipe da Lazio, 54 milhões e 500 mil euros. É o valor que a gente paga pelo atleta de 26 anos. Chega para ser titular e vai ser aí o nome do nosso gol, beleza? O Rulli vai brigar por vaga com ele. O Rulli está até evoluindo, mas ele chega com o status de titular, né? Vamos ver como é que vai ser. Vai ser legal essa disputa. Assim, portanto, a gente vai fechando essa janela de transferências, onde a contratação mais cara foi Julian Branch indo para o Manchester United. Em segundo, temos o Correia indo para a equipe da Inter. Em terceiro, o Stracocha vindo aqui para a nossa equipe. Então, nós tivemos o terceiro jogador mais caro da janela, hein? Coisa que não acontece sempre, né? Depois do título da Europa League, depois das boas campanhas, vai se tornando um time que contrata e contrata caro também, né? Então, esse é o nosso time que vai a campo na reta final dessa segunda temporada. Muita coisa em jogo. Vamos ver como é que o time vai sair. E partiu! Muito bem, meus amigos! Chegamos aqui no final dessa segunda temporada, rapaziada. E é o seguinte, nós temos uma evolução visível aqui do nosso time. É muito difícil, claro, brigar com os dois gigantes aqui na Espanha. Mas nós estamos cada vez mais se aproximando. Dessa vez, nós fomos o terceiro colocado aqui na Liga. O Atlético de Madrid realmente entrou numa fase terrível ali. E a gente está a 13 pontos do Real Madrid. Terminamos em terceiro, a 2 do Barcelona. Então, isso me deixa bem confiante para a terceira temporada. Acho que a gente pode, sim, tentar beliscar um título de La Liga. Enquanto isso, na Copa del Rey, ou Copa da Espanha, deu granada. Olha só, rapaz. Que surpresa, hein? Que surpresa. A gente passou ali mal, né? Passou mal. Logo na primeira fase, caímos para o Sevilla nos 16 avos de final, beleza? E na Liga dos Campeões da Europa? Nossa meta era chegar na SEMI, né? Deu Barcelona de novo. Barcelona vence um El Clássico na grande final. A gente cai aqui na La Liga também com os dois voando, né, velho? Nas oitavas de final, a gente acaba caindo para a Inter. Então, a gente passou bem longe de atingir a nossa meta na Liga dos Campeões. E até por isso, vocês estão vendo que a situação já está fedendo um pouco, né? A diretoria já está meio irritada. Mas calma lá, galera. Vamos com calma. Artilheiro da Liga. Moreno. 29 gols. Olha só. Foi isolado. O artilheiro Parejo apareceu ali também. Bergwin também estava na lista. Nas assistências, nós temos o Parejo liderando lá do Coutinho. E o Bergwin na vice-liderança. No geral, pessoal, a gente vai fechando, então, essa nossa segunda temporada com o Bergwin ultrapassando o Parejo e se tornando o melhor jogador aqui do time. Eu não sei se vocês notaram. O Parejo chegou a bater 89 durante a temporada, certo, pessoal? Chegou a ganhar 2. Mas caiu e agora está com 88. Entretanto, o cara tem 33 anos e ainda está voando baixo. Então, continua no time. Não tem essa. O Moreno também alcançou ele, né? Vai aos 88 com 30 anos ali. O Joe Gomes vai 87. Estracos 86. O Paulo Torres aqui vai 86 também. Então, vocês estão vendo que a gente está tendo uma evolução considerável de todos os titulares, né? Todos. Todos estão evoluindo pelo menos um ou dois ali. Então, minha gente, as expectativas são altas. A gente vai tendo com o Martilheiro. O Moreno. De Arra Moreno faz 32 gols. Depois o Parejo com 18. Bergwin agora virou um outro protagonista, além daquele trio, né? E aí o Alcácer faz 13 também. Nas assistências, Parejo e Bergwin com 11. Depois, Jesson. E aqui a gente vai fechando com o Churquise. Nós não tivemos tantos resultados bons, né? Não batemos nenhum dos sucessos nacional e continental. Porém, nós temos aí muito potencial em jogo. E eu acho que a gente chega inteiraço para essa terceira temporada aqui com o time. Vamos ver, então, o que nos aguarda. Porque a terceira temporada é para a gente realmente fazer o vídeo real mudar de patamar. Muito bem, então. Terceira temporada já está rolando. E dessa vez a gente subiu de nível, né? Aparentemente, estamos aqui entre times melhores. Inclusive, o Chelsea, campeão da Champions. Eu estou gravando essa segunda parte depois. Então, parabéns aí, torcedor do Chelsea. Então, a gente está com o Chelsea, Liverpool, PSG. O negócio está sério, hein? O negócio está sério. Vamos lá. 135 milhões de euros é o nosso caixa nessa terceira temporada. E as nossas metas? Vencer os títulos nacionais todos, né? Tanto a La Liga quanto a Copa. E, claro, chegar numa finalzinha de Champions. Será que vai rolar dessa vez, velho? Vamos ver. Partimos, então, para a primeira janela de transferência da terceira temporada. Muito bem, pessoal. Estamos chegando no final dessa primeira janela. Nós tivemos duas vendas. Nada muito grande aqui, certo? Venda do Baena e venda do Raba. Foi para o PSV, né, cara? A gente vai ter, então, aí, em caixa, nada menos que meus amigos. Agora te prepara. 155cão. 155 milhões de euros. Então, já sabe, né? Vem fera por aí. Senhoras e senhores, deem as boas vidas para o novo atacante do Submarino Amarelo. É isso aí. Robert Lewandowski é vendido pelo bairro de Munique. Ele já estava na iminência de sair, o contrato estava acabando, não estavam querendo renovar. E, lembrando que a gente está aqui na terceira temporada já, né? E a gente paga 65 milhões e 900 por um jogador que já foi bola de ouro. Ele já não está mais no auge da carreira, mas chega para ser titular absoluto, incontestável e ser o cara do nosso campo de ataque. Mas, além do Leva, nós fechamos também com o novo zagueiro, Stefan Savic. Fecha com a gente por 28,3 mil. Um jogador mais experiente. Vem do Leipzig, 31 anos. Custou 28 milhões. Vem para compor elenco, beleza? Para ser um zagueiro reserva interessante para entrar quando precisar aí. Reforço no ataque, reforço na defesa, reforço no meio campo. Alex Ayobi foi contratado para o nosso time. Joga como meia direito. Vai chegando aí por 41 milhões, 26 anos. E vem também para compor elenco. Veio diretamente da Atalanta. É um reservinha mais de luxo. Bom jogador. Vai brigar ali por vaga com o Shukzi. Mas, ele não chega com o estágio de titular por enquanto. Assim, nós vamos fechando o nosso time, então, galera, nessa terceira temporada. Eis aqui o time titular. Muito bom, né? Muito bom. O time reserva também está bem competitivo, como vocês podem ver aqui. Já temos aí um time reserva com jogadores de altíssimo nível. Então, é aquilo. Chegamos no nível muito interessante aqui com esse time do vídeo real. Agora, é ver se vai vingar. Se o time vai dar resultados. Nós teremos uma fase de grupos de Liga dos Campeões com Paris Saint-Germain, Liverpool e Salzburg. São três times para duas vagas. Essa é a verdade no Icru. A gente tem aí dois times fortíssimos. Então, se prepara porque não tem grupo mais da morte do que esse, velho. Vamos ver no que vai dar, então. Vamos simular, pessoal, até o meio dessa terceira temporada. É a hora da verdade. E nós já vamos ter um mata-mata na fase de grupos. Partiu. Beleza. Chegamos aqui, então, pessoal, até o meio dessa terceira temporada. Vamos dar uma olhada, então, como é que estão as coisas aqui para o lado do vídeo real. Opa! Olha as coisas melhorando. O vídeo real na liderança da La Liga, hein? Estou dizendo. Nessa temporada vai. Confia. A gente tem aqui, então, 45 pontos. Só uma derrota na competição até agora. E estamos a três pontos do Barcelona. Já na Liga dos Campeões, que nós tínhamos o Grupo da Morte, nós tiramos de letra o Grupo da Morte. Invictus, hein? Três vitórias, três empates. Quem rodou foi o PSG. E a gente passa em primeiro do grupo. Eu vou falar. Foi disputado. Mas a gente classifica em primeiro. E vamos pegar o Benfica nas oitavas de final da Champions. Então, até aqui, uma temporada, realmente, para iludir, né? Para iludir. E não é pouco, não. Vamos, então, para essa janela de transferências. E vamos ver se vamos ter alguma novidade. É isso aí, então. Chegamos no final, então, dessa janela, pessoal. Nós tivemos como contratação mais cara o Nehu indo para o Milan. Em segundo, o Merino indo para o Basse. E em terceiro, o Ernest City indo para o Leipzig. E o nosso time? Não mexemos, beleza? Eu aproveitei aqui essa janela para a gente renovar contratos de alguns jogadores. A gente vai sobrando, então, aqui, no fim das contas, com 5 milhões. Porque não tem dinheiro para contratar, mas não é um nome de muito peso. Porque os nomes de peso já estão no time. Então, por isso, foi tão caro renovar alguns contratos. Temos os dois primeiros noventinhas, que fica registrado aí. Moreno e Berguim bateram seus 90 de overall. E é assim que nós vamos para essa reta final de temporada. Na iminência de aparecerem outros, né? Porque ali, o Joe Gomes, por exemplo, já está quase. O Pautos também talvez chegue. Lewandowski, Parejo, Panela Velha, está fazendo comida boa. Vamos ver como é que vai ser nessa reta final. Partimos, então, agora em busca da glória de todos os lados. Vamos em busca de todas as taças. Senhoras e senhores, estamos chegando no final dessa terceira temporada. E olha só aí. O Vigia Real terá a chance de ganhar, pela primeira vez na sua história, um título nacional. É, porque o primeiro título da história do clube foi internacional. A Europa League, como vocês bem sabem. E agora vem aí a final da Copa del Rey, a Copa da Espanha. Vamos dar uma olhada, então, como é que foi nosso caminho até essa grande final. Nos 16 avos de final, a gente estreia e elimina a equipe do Sabadell, UFC, 1x0. Nas oitavas, eliminamos o Alavés, 2x1. Nas quartas, passamos nos pênaltis pelo Getafe. E na semifinal, a gente elimina pelos gols marcados fora o Barcelona. Foi 0x0 em casa, 1x1 fora. E nós eliminamos um dos grandes favoritos. A finalíssima será contra o Valencia. Então, sem mais enrolação, esse é o time que vai a campo. Força máxima, vamos com tudo para cima dos caras em busca da nossa primeira taça nacional aqui para a equipe do Vigia Real. Valencia e Vigia Real valendo o título nacional. Vambora, vem aí a grande final da Copa do Rey. E tem título, tem passeio, tem goleada. Espetacular, velho. Espetacular. Wesley abriu o placar para eles, mas não deveria ter feito esse gol, hein, Wesley? Porque Lewandowski empata, Berguin vira, de errar faz dois e o Lewandowski faz mais um. Nossa dupla de ataque destruindo, aniquilando a equipe do Valencia. Eles estão sendo apelidados de Astor e Gêmeos, inclusive. Olha só aí o Berguin ao lado do Unai Emery sendo campeões, então, da Copa do Rey da Espanha. Vamos lá, porque ainda tem mais coisa chegando por aí. Vamos ver no que vai dar. E, meus amigos, senhoras e senhores, é o seguinte. O Vigia Real upou. O Vigia Real upou. Se a gente estava brigando por título de Europa League, chegou a hora de brigar por título de UEFA Champions League. É isso aí. Hoje nós vamos em busca da segunda taça europeia do clube. E não poderia ser diferente. O Vigia Real pode conquistar a Champions League antes de ganhar um campeonato espanhol. Assim como ganhou a Copa da Europa antes de ganhar uma Copa do Rey, né? Então, olha, a gente acaba não vencendo a La Liga. Portanto, apesar dos esforços, o Vigia Real acaba tendo como sua melhor qualificação aqui em uma La Liga. Nesse reconstruindo, a vice-liderança, nesse terceiro ano, ficamos a dois pontos do Real Madrid. O Real ficou com 91 e nós ficamos com 89, o que já é um feito para a equipe. Mas, em compensação, como vocês viram, vem aí a grande chance do time conquistar o maior título para um clube europeu no futebol, a Liga dos Campeões. Temos Bayern e Vigia Real nessa grande final. Nas oitavas, a gente eliminou a equipe do Benfica por 5x2, passamos bem até por eles. Nas quartas de final, passamos muito bem também pela Internacional, 5x3 no agregado. Na semifinal, foi bem mais chorado. A gente teve que buscar uma vitória em Anfield, depois de um empate em casa, mas conseguimos eliminar o Liverpool. Então, vem aí, Bayern de Munique e Vigia Real. Agora o bicho pega. Deixa eu dar uma olhada com vocês nos números inicialmente. Na La Liga, nós tivemos o Eden Hazard como artilheiro com 22 gols. Em segundo, veio o Moreno. Dessa vez não foi artilheiro, mas foi vice, né? Foi bem aí o nosso atacante. Leva e Bergwijn apareceram na lista também. Nas assistências, o Parejo, 14 assistências do início ao fim, sendo um destaque do nosso time. Impressionante a longevidade desse jogador. Na Copa do Rei, que nós fomos campeões, o Moreno foi o artilheiro e o Lewandowski foi o vice-artilheiro. Nas assistências, o Parejo foi vice-líder. E na Liga dos Campeões, a gente teve aí como grande destaque o Bergwijn com 6 gols, sendo o terceiro colocado na artilharia. E no geral, a gente vai vendo que o time da gente chega num nível altíssimo, né? Realmente teremos apenas 2 noventinhas, sendo que o Bergwijn já bateu 92 e o Moreno 91, né, velho? Vão fechando então assim eles dois, os melhores jogadores, né? Obviamente. Depois, ó, o Moreno com 31 anos ganhou 3 na temporada. Impressionante. Depois vem o Emerson, o Joe Gomes, 2 jogadores de defesa. A defesa da gente virou realmente um dos trunfos do time, né? Ficou muito forte. Voltou isso também, chega nos 88 aqui, ó. Com 88 também tem o Parejo e o Leva. Leva conseguiu manter um nível altíssimo até o fim da temporada. Veio pra ser o cara no ataque e vem dando conta. Stracocha vem com 87 e o Stupinan vem com 86 aqui, assim como o Shurquizzi, beleza? No nosso time, nós tivemos como artilheiro dessa vez o Moreno, né? Eu diria que ele foi o grande destaque ofensivo da gente, né? O Lewandowski, mesmo chegando com esse status todo, não conseguiu superar o Espanhol aí em número de gols. Em terceiro, nós temos o Bergwijn e depois tem o Alcácer, o reserva aí, também marcando muito gol. Mas eu diria pra vocês, meus amigos, que não tem pra onde correr o grande destaque desse time no geral. É ele, Daniel Parejo, ou Dani Parejo para os íntimos. Um jogador extraordinário, 34 anos de pura habilidade, qualidade técnica. O cara foi o cara desse time. E líder em assistências também, né? Com 18 passes. Depois vem o Bergwijn e o Moreno com 8. Deixa nos comentários se vocês concordam ou se vocês acham que teve um outro nome que se destacou mais. Nós temos no total aqui, pessoal, vitória na Copa e derrota na Liga. Então, a gente não bateu um dos objetivos nacionais, mas no Internacional nós já batemos, nós já chegamos nessa final da Champions. E vamos ver se a gente consegue ganhar, né, velho? A gente tem aqui no total, no time, 164 jogos, 94 vitórias, um índice grande, 42 empates e apenas 28 derrotas. 300, fala 300 gols marcados aí nas três temporadas. Média de 100, né? Fechado. E 167 gols sofridos. Uma média relativamente alta, mas acho que tá de boa, velho. Tá de boa. Vamos lá, vamos em busca, então, do nosso segundo título. Já vencemos a Copa inédito. Qualquer título com Vila Real, a não ser a Europa League, né, é inédito. Então, a gente já venceu o título nacional inédito. E agora a gente pode vencer, claro, pela primeira vez o maior sonho de consumo de qualquer torcida. Vamos jogar a final da Champions. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos, então, ao auge que pode ser desse reconstruindo a final da Liga dos Campeões no Volkspark Stadium aqui, entre Bayern de Munique e a equipe do Vila Real. O Vila Real com um time completamente reformulado, rejuvelhecido. E o Bayern de Munique com um time bem mexido também, desde aquela última Champions que eles venceram, né? Inclusive, tem mudança lá no campo de ataque. O atacante deles agora joga com a gente. E eles contrataram o Antoine Griezmann para ser o homem de área deles. Estão tentando dar uma certa rejuvelhecida também, porque não, não é o enco deles, né, velho? Mas aqui não tem essa. É finalíssima e a chance do nosso primeiro título. O Vila Real vem numa crescente gigantesca nos últimos anos, vencendo várias taças importantes. conquistamos a Copa do Rei pela primeira vez e agora vamos em busca dessa Champions. Então, sem mais enrolação, vai rolar a lapelota, autoriza o árbitro, toca na bola ali o Griezmann e começa a Champions League, começa Bayern e Vila Real, meus amigos. Vamos lá. Lembrando que está no Ultimate, na verdade, nível Ultimate, 4 minutinhos aqui. Vamos lá. Sobrou ali para o chute e o gol. Rodri, Rodri jogando com a camisa do Bayern, faz 1x0 para a equipe Bávara. O Bayern de Munique sai na frente aos 7 minutos na final da Champions, então, hein? Vamos ter que correr atrás, rapaziada. Vamos lá. Chama. Tabelou com o Morena, é a dupla. Lewandowski. Pegou de primeira, o Neuer teve que fazer um milagre ali. Ih, perderam logo para quem? Para erro. Tocou Lewandowski. Caraca, foi buscar. Que defesa agora do Neuer, hein? Saiu errado os malucos. Lewandowski ajeitou. Aí os caras brincaram na frente de quem não pode. Aí não dá. Empata o jogo, Vila Real. O Bayern pediu para tomar esse gol, convenhamos, né? Mas a gente estava merecendo. O time impressionando absurdamente. Deu uma rifada na bola toda errada ali o Kirmish. E aí o Lewandowski só assistiu. Chegou o Bayern para a batida. Estracocha salva a nossa equipe. Grande defesa. Olha o Gerson, de prima. Chamou aqui o Dia Moreno. Para o Leva. Já passa o Schurkuzzi lá na ponta direita. Grande jogada. Está na área. Vamos com ele. Tocou para o Leva. E aí, dessa vez, o Neuer não conseguiu frear. Uma bomba soltada por Robert Lewandowski. E aí eu já estava com quase certeza que ia rolar uma leisinha do ex, né? Porque não tem jeito. Lewandowski, uma bomba. E o Neuer quase que entra com bola e tudo, né? Impressionante. Soltou um foguete aqui o polonês. E faz o segundo. Vira o jogo a equipe da gente. Chega o Bayern. Responde com o Coman. E o Estracocha mais uma vez brilha. Que goleiro. Que goleiro, hein? Lewandowski. Que grande jogada. Recuperou. E já puxou, hein? Já chama. No probleminha. Chama no probleminha. Passe do Gerson. Berguin. O melhor do time para fazer o terceiro gol. Ainda no primeiro tempo. O Vidya Real vai fazendo 3x1 no Bayern com o Berguin. Sensacional. Que partida até aqui do nosso clube, hein? Olha o Gerson. Uma deixada com o Lewandowski. Limpou. Fuzilou e o Neuer pegou. Caraca, o Lewandowski tem o terror da defesa do Bayern, hein? Tem bola aérea. Subida do Leva. Pega o Neuer de novo. Que bola do Rodri, hein? Para o Griezmann. Ai, ai, ai. Bateu e fez. Que bola. Que bola do Rodri. Antônio Griezmann. 3x2. Temos um jogo. Temos um jogo. Vamos lá. O Bayern agora pressiona. Mas nossa zaga eu confio, velho. A zaga é boa. Vem aí nossas primeiras mexidas para calcar. Sendo lugar de Lewandowski. Que sai o Gerson também para a entrada do Trigueiro. Esses jogadores descansados entrando em campo aí. Vamos lá que faltam 15 minutinhos. Vai acabar o jogo. Fim de papo, meus amigos. Assim como na Europa League. Aqui na Champions. Deu vídeo a real. E o vídeo a real se torna, de fato, um matador de gigantes, meus amigos. Depois de vencer a Europa contra o United. Vence a Europa mais uma vez. Dessa vez na Liga dos Campeões. Contra nada menos que o Bayern de Munique. Será que está bom esse currículo do Submarino Amarelo? É isso aí, então. Fechamos, então, o nosso Reconstruindo com o Submarino Amarelo. Vencendo pela primeira vez na história a UEFA Champions League. Levanta a taça, eu parei. Porque ele é o nome desse time, hein, cara. E que isso Reconstruindo. Que história. Sensacional. Vencemos, no fim das contas, então, uma Copa do Rei. Uma Liga dos Campeões. E fomos vice-campeões espanhóis. Colocando o time, também, realmente, entre os gigantes. Então, pessoal, quero convidar vocês para deixarem nos comentários o que vocês acharam desse Reconstruindo. Não esquece, também, de ir lá no meu Instagram para você votar em qual é o próximo time que vai pintar por aqui, beleza? Baixo do Futebol, link na descrição. Vou ficando por aqui nesse Reconstruindo. O vídeo real foi sensacional. Um final incrível. E uma final que mostra que o vídeo real realmente se torna um grande gigante, meus amigos. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui! Tchau, tchau, tchau.